Pensa Bahia com Malu Fontes Hoje dia em que há confirmação de que a Bahia está fora novamente do horário de verão Isso a última vez que ocorreu foi lá pelos anos 90 Embora todo o argumento de que tem impacto na economia, tem impacto no setor energético Os empresários fizeram uma carta solicitando que o governador Jacques Wagner atendesse o pedido Não foi atendido e apesar dessa polêmica da implementação Realmente o horário de verão não vai acontecer Quais são os principais pontos dessa polêmica? Por que o governo resiste tanto, Malu, em colocar o horário de verão aqui no estado? Bom dia Bom dia, Vilagem Bom dia aos ouvintes da Band Bom, primeiro é preciso entender, assim, de fato o contraponto que se estabelece aí Extremamente polêmico entre trabalhadores, população e associação de empresários, de agências de turismo Empresaria de um modo geral, donos de shopping, donos de loja Os empresários baianos, eles praticamente exigem documentalmente, por escrito, oficialmente Do governador Jacques Wagner Que colocasse, que estabelecesse na Bahia Que fizesse de tudo, como se diz aqui, de um tudo para incluir a Bahia no horário de verão E os argumentos, às vezes, em Vilagem, são um pouco engraçados Primeiro, aqui no norte e nordeste Nós seríamos, assim, o único estado abençoado Com uma condição econômica diferente dos outros Ou seja, nós temos uma economia que é diferente de todas as outras aqui Nossa economia tem nada a ver com o norte e o nordeste Nossa economia está hoje no mesmo patamado do sul e sudeste Portanto, nós devemos nos alinhar com nossos companheiros lá do sul e sudeste Que devemos ser civilizados e ter horário de verão O segundo é que os empresários fazem isso, por quê? Porque se não houver horário de verão, o consumo aqui vai cair Então, as pessoas que sairiam mais cedo iriam para as lojas, para os bares, para comprar mais Esse cliente não vai existir, então vai haver perda econômica Depois, é que eles estão preocupados com a segurança, acredite, com a segurança física Com a segurança pública da população, não tendo horário de verão E depois, porque não faz sentido a gente não estar preocupado com segurança energética Ou seja, está todo mundo economizando energia, por que a Bahia não quer economizar também? Por outro lado, o que o governo argumenta, e não é o governo local, mas o governo federal Quando deixa essas regiões, norte e nordeste fora É que aqui, essa questão da luminosidade não se refere tanto em relação, em termos econômicos Nesse período do ano, porque as coisas aqui mudam muito um pouco E em termos de energia, a economia aqui não seria esse 5% que se estabelece no resto do país E não faria muito sentido A gente tem, por outro lado também, outros contra-argumentos naturais Por exemplo, na região norte, a gente já tem um fuso horário muito confuso Tem regiões lá que a gente acaba esquecendo Cidades, estados, que a gente acaba esquecendo Que já estão completamente diferentes Já tem uma hora a mais, uma hora e meia a mais, duas a mais Então, aí que a coisa ficaria confusa com o horário de verão Agora, a população, você não vê ninguém da população Ninguém de sindicato de trabalhador nenhum Defendendo para si, vai no oposto total ao que dizem os empresários Pedindo isso, porque as pessoas têm que acordar mais cedo para as escolas Para as pessoas que saem muito cedo para trabalhar Que pegam no trabalho sete horas, elas vão ter que acordar muito cedo E uma categoria que ilustra muito bem isso é a dos rodoviários Porque eles argumentam isso Que eles são, assim, do grupo de trabalhadores de todos os estados Eles são os primeiros a acordar e os últimos a irem dormir Claro que não são as mesmas pessoas, mas, assim, tem um grupo gigantesco Que acorda três horas da manhã, tem que estar nas garagens Então essas pessoas praticamente não teriam mais à noite Porque elas têm que acordar mais cedo, uma hora ainda Para estar mais cedo nessas garagens E à noite são as últimas a recolher-se do trabalho Porque os ônibus têm que estar na rua até mais tarde Mesmo aquela frota corujona Então, não dá para entender muito bem Em que esse baseio, esses argumentos A não ser os argumentos do empresariado Do mundo do dinheiro Que é difícil mensurar se isso acontecia Porque é uma mera hipótese Ou seja, houve prejuízo Nos anos, por exemplo, de 2011, 2012 Que a Bahia ficou dentro do horário de verão Houve, de fato, uma lucratividade maior do setor empresarial O fato é Essas duas categorias estão completamente em lugares Dísparos quando se trata disso A gente não vê ninguém da sociedade No sentido, assim, pessoas comuns fazendo abaixo-assinado Funcionários de uma loja X, de uma loja Y Universitários, alunos de escola A gente não vê E, por outro lado, Avila Tem também a questão dos governos Eu acho que o horário de verão Como não agrada a população comum E, no caso da Bahia, especialmente O governo deve ou deveria Pelo menos estar muito feliz Com o resultado que a população deu ele nas urnas Pelo bem, pelo mal Aqui com alguma ironia Seria muito bom não desagradar essa população Porque ela foi muito boazinha com o governo, né? Agora, assim, esse argumento também De que, ah, vai estar mais cedo Vai estar mais escuro, etc e tal Primeiro que, nesse período do ano O céu, ele nasce O sol, ele nasce mais cedo Segundo Que o fluxo de pessoas nas ruas Vai ser o mesmo Agora, o argumento que poderia ser utilizado Para tentar convencer a população Não seria mais o do alinhamento Não, porque Pelo que se reduz De consumo de energia Os números não são tão expressivos assim Para convencer a população Até porque Questões econômicas O povão mesmo Não está muito Afinado Mas a questão do alinhamento Por exemplo A programação dos bancos A programação das emissoras de rádio e TV Os horários de concursos vestibulares Horários de saídas de ônibus interestaduais De aviões Não seria mais por aí Para se tentar convencer Se tentar estabelecer um debate Do porquê que isso Seria mais positivo para a população Também não há um erro No trato do discurso, não, Malu? Acho que é uma falha estratégica De ineficácia comunicativa Por parte de quem faz essas campanhas Sabe? É um erro discursivo mesmo É quase que assim Vamos contratar uma agência de publicidade Gente, para fazer um negócio mais bem feitinho Para convencer as pessoas Por que, Vila? Porque esses argumentos Que vocês estão falando Eles são, sim Os argumentos mais racionais Só que esse discurso Ele não chega à população A população geral De um modo geral Mesmo assim O cidadão comum Mais de 80% da população Está se lixando Para esse alinhamento Ela precisa ser convencida De que, para ela Assistir a novela Mais cedo ou mais tarde O jornal Mais cedo ou mais tarde Faz alguma diferença Em suas vidas Sabe? Ela precisa E já que não vai ter horário de verão Em termos dos usos Dos serviços Ônibus, por exemplo A maioria das pessoas Que estão hoje Claro que aumentou muito O número de pessoas Que usam avião Pessoas mais pobres Mas ainda é um contingente Muito pequeno Em termos de percentual Não é o fluxo cotidiano comum Que enche os aviões E enche os aeroportos No dia a dia Então, essas pessoas Elas precisariam entender Como esse argumento Toca diretamente Na vida delas Então, há uma ineficácia E ao mesmo tempo De percepção Percepção não do discurso Mas na prática Esses argumentos aí Não chegam a essas pessoas Precisaria, sim De quase que uma campanha E isso, infelizmente Não está vendo O que é O argumento Acaba sendo muito antipático Acaba sendo Ah, eu vou perder lucro Ah, eu vou perder cliente É quase que colocando É quase que um argumento burro Que coloca em contraponto Em contraposição O que essas pessoas Assim Do dia